Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com maçã mordida. Também vou dar o significado de sonhar com maçã verde. Também vou dar o significado de sonhar com maçã do amor. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com maçã podre. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com maçã mordida. Você já teve esse tipo de sonho? Então veja o significado. Se você já está em um relacionamento, é um alerta para você tomar cuidado para não ser tentada ou para não ser tentado com outra pessoa. E se você sonhou com maçã mordida e não está em nenhum relacionamento, é um alerta também para você tomar cuidado com a tentação de você se relacionar com alguém já comprometido ou com alguém já comprometida. Toma muito cuidado. Sonhar com mordida de maçã é tentação. Além de ser a tentação do lado amoroso, também é uma tentação para você fazer algo que não é correto. Se você está sendo tentado ou tentada a fazer algo que não é certo, corra, fuja. Porque se você continuar nessa tentação e não fugir, você poderá ter prejuízos irreversíveis. Então sonhar com maçã mordida, corra da tentação, olhe a Deus, repreenda todo o mal, porque é o inimigo tentando fazer você entrar no erro e ser prejudicada ou prejudicado. Toma cuidado. E você sonhar com maçã verde. Esse sonho, ao contrário das outras frutas verdes, que significa impaciência, sonhar com maçã verde, significa que você poderá passar por descontentamentos, contendas, divisões, brigas, ou no ambiente familiar, toma cuidado, ou que você vai passar por todos esses problemas que eu acabei de citar, no ambiente também do trabalho, ou no trabalho, toma cuidado com contendas, brigas, divisões, ou até mesmo no ambiente religioso, toma cuidado para que não haja contendas no ambiente religioso, ou no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, porque sonhar com maçã verde, assim como que o gosto da maçã verde é meio ruim, é um gosto azedo, então significa cuidado com discussões, que vai te trazer tristezas, angústias e mágoas. Então, durante alguns dias, vigie com contendas e brigas. O que você vai fazer? Ore a Deus, medite na palavra, congregue, love ao nome do Senhor, que aí o inimigo que joga setas de contendas, brigas, divisões, confusões, o inimigo vai ficar paralisado, anulado, e você vai ter vitória. Então sonhar com maçã verde é contendas, cuidado por alguns dias com contendas. E você sonhar com maçã do amor, aquela bem suculenta, aquela bem vermelha, esse sonho já é bom. Significa realizações de todos os seus projetos, dos seus objetivos, realizações dos seus sonhos, significa paz, alegria, harmonia, significa também confiança de você vencer todos os seus desafios. Significa também que você vai ter confiança no relacionamento familiar, no trabalho, no ambiente religioso, você vai ter confiança entre os seus amigos. Então sonhar com maçã do amor é muito bom, e principalmente você vai ter confiança no teu relacionamento, que tudo vai dar certo, se está dando errado, vai começar a dar certo, você vai confiar, você vai se sentir muito bem no teu relacionamento também, amoroso, Então sonhar com maçã do amor é um sonho positivo, é um sonho muito bom. E por último, você sonhar com maçã podre, esse sonho já não é bom, é um sonho ruim. Significa que, assim como o que você planta, você colhe, Se você plantar abacate, vai colher abacate. Se você plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Então sonhar com maçã podre, significa cuidado com as suas atitudes, porque se você ter, ou ainda estar com atitudes ruins com as pessoas, você vai colher atitudes ruins. Cuidado com o teu estresse. Se você se estressar com as pessoas, as pessoas vão se estressar com você. Então tudo que você plantar, você vai colher. Então procure plantar coisas boas, para que você colhe coisas boas. Então sonhar com maçã podre, cuidado com as suas atitudes. O que você plantar, você vai colher. Também sonhar com maçã podre, pode significar cuidado com a tua saúde. Muito cuidado mesmo com a tua saúde, porque senão você poderá ter problemas, na sua estrutura física, e você poderá cair de cama, ficar doente. Então tome muito cuidado. Sonhou com maçã podre, ore a Deus, repreenda todo o mal, e Deus vai te dar vitória. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe esse canal, e não se esqueça de dar um joinha. E que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.